Salve, salve, galera! Tá começando mais uma edição do Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias aqui do Tecmundo Games. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e, é claro, bora pras news! Ó, eu não sei vocês, cara, mas os meus discos do Shenmui literalmente gastaram de tanto que eu joguei o jogo no Dreamcast. E agora a gente vai ter uma chance de revisitar esse game em alta definição, pelo menos é o que parece. Isso porque a SEGA da Europa registrou os direitos sobre o site ShenmuiHD.com. Tá certo que isso não significa necessariamente que o projeto tá sendo desenvolvido, mas já dá um pouquinho de esperança pra nós, fãs, não é mesmo? E também é uma boa pra quem nunca jogou o game, apesar que eu acho que eles teriam que fazer alguns ajustes pra deixar o jogo mais calibrado pra galera nova. Mas sem deixar de lado o modo original, é claro. Enfim, lembrando que Shenmui 3 ainda tá em desenvolvimento, pelo nosso querido Yu Suzuki, mas ainda segue sem data. E aí, vocês acham que ia cair bem o Shenmui hoje em dia, o Shenmui HD? Diz aí pra gente nos comentários! E falando em retorno de clássicos, a Capcom acaba de lançar os seis primeiros Mega Man nas plataformas Android e iOS. E tá tudo ali, as armas, os chefes, aquele level design sinistrão e a resposta precisa dos comandos. Mas antes que você se empolgue e tire da gaveta aquele controle chinês que você comprou, né, lá da China pra jogar os jogos no celular, ó, tem um recado pra você, cara, uma má notícia. O game não tem suporte pra controles externos, pelo menos por enquanto. Outro probleminha é que os jogos apresentam uma queda na taxa de quadros por segundo em alguns momentos, o que pode atrapalhar bastante a experiência. Cada um dos seis jogos sai por 1 dólar e 99 centos, o que dá aí uns 6 reais. E tem mais um evento da Nintendo confirmado, galera. Dessa vez, a empresa vai fazer uma Treehouse Live, especialmente pro Nintendo Switch. E ó, só pra lembrar vocês, a Nintendo já tinha anunciado que eles iam revelar o preço e a data do console num evento que vai rolar na madrugada de quinta, dia 12, pra sexta, dia 13, a uma e meia da manhã. E a partir das 12h30 do mesmo dia 13, sexta-feira, vai rolar uma Treehouse Live. Esse evento que a Nintendo faz pra mostrar vários conteúdos aí e ir a fundo em muitos deles. Então pode ser que seja longo esse negócio, cheio de coisa nova, olha que bacana. A Nintendo ainda não revelou o que vai ser mostrado, mas a gente aqui do Tecmundo vai fazer uma cobertura ao vivo pra vocês não perderem nada. Então, fiquem ligados em nosso canal. Atenção você que é fã de Forza Horizon 3, curte lá ficar queimando pneu, fritando pneu, né? Tô ligado? Curte também rodar aí a Austrália com o som no talo? É, um mancho, cara, um mancho. Se liga só, porque tem mais um pacote aí com adicionais, com maravilhosos novos carros pro game. Ei, maravilha. A gente tá falando do Rockstar Energy Drink Car Pack, um DLC que vai trazer sete carangas pra você explorar os desertos australianos. E tem carro pra tudo que é gosto, desde veículos conceitos da Alemanha até clássicos japoneses. E a lista completa você confere aqui na descrição. Se você quiser comprar o pacote separadamente, ele sai por R$ 26,45, tanto no Xbox One quanto no PC. E quem tem o passe de temporada ou a versão Ultimate, leva tudo na faixa. Beleza, beleza, Gabriel Stobello. Beleza. Carro em Forza? Tudo bem, né? Faz sentido, tudo normal. Mas e agora uma cantora pop americana em Final Fantasy? Vale como DLC? É, vale sim, galera. Pois é, parece doideira, mas isso vai acontecer. A Square Enix convidou Ariana Grande pra não só ter uma música sua em Final Fantasy Brave Exvius, toda refeita e orquestrada pros moldes do jogo, mas convidou ela também pra ser uma personagem jogável. É, a personagem vai aparecer num evento com tempo limitado, e até agora a gente não sabe qual vai ser a relevância dela no game. O que dá pra ver é que ela usa sua famosa roupa de coelhinha, que foi muito bem adaptada pro estilo gráfico do game. Final Fantasy Brave Exvius é de graça pra Android e iOS, e o jogo já foi baixado mais de 9 milhões de vezes. Uma das lembranças que eu tenho do Game Boy Color, quando eu jogava meu Pokémon Red lá, no carro, com o meu pai dirigindo, eu ficava no banco de trás jogando, né? E eu dependia da luz do poste da rua, pra iluminar pela janela a tela do Game Boy, porque não tinha luz naquela época, né? Luz própria no console. E aí, tempo bom, hein? E olha só, agora o Super Retro Boy vai poder rodar todos os jogos aí do Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, e também com os padrões atuais da indústria. Olha só que maravilha. Vou te falar os detalhes. Vai ficar chorando igual eu fiquei. É emoção. O Super Retro Boy tem um visual bem parecido com o Game Boy Clássico, aquele tijolão, mas os seus atributos técnicos surpreendem. Ele é compatível com todos os cartuchos do Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, e já vem com uma bateria interna de 2.500 mAh, garantindo aí umas 10 horas de jogo. Fora isso, ele tem 4 botões na frente, em vez de 2, como no original, que servem como substitutos do L e R do Advance. E também uma tela com resolução HD, resistência à água e, olha só que maravilha, iluminação própria. Chega em agosto deste ano nos Estados Unidos por 80 dólares, o que dá aí uns 255 reais aqui no Brasil. Sem taxas, é claro, né? E aí, curtiu? Vai matar saudades também? E aí, cara? Né? Vamos rolar? Vamos deixar aquele likezinho, se inscrever no canal para fazer parte da resistência. Saíram vídeos muito bacanas agora, cara. Eu narrei aí. Foi um dos jogos que você perdeu em 2016, né? Está aqui na descrição o link. E também vai sair um outro aí, surpresa, que logo mais eu comento aqui para vocês no Checkpoint. Beleza? Então é isso, galera. Tenham todos um ótimo final de semana. Joguem bastante, brinquem bastante, saiam bastante, aproveitem aí. E eu vejo vocês na segunda-feira. É isso aí. Eu sou o Gabriel Sotobelo. Vocês podem me encontrar no Twitter e também no Twitch como Sotobelo. E até o nosso próximo vídeo. Valeu!